E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Porque hoje eu tô começando um novo dia aqui e mano, é sério, hoje o tempão tá bonito. Ah caramba, hoje a piscina tá estralando. Mano, tá um calor aqui na minha cidade e eu preciso sair pra fazer algumas coisas. Eu tô sempre na correria, por isso que eu acabei voltando a gravar esses daily vlogs com vocês. Quando eu ficava gravando muito vídeo aleatório, acabava ficando um pouco perdido assim, no que eu fazer e o que eu gravar. Então, juntei tudo. É mais fácil? Não é mais legal? Então, eu acho que é até mais legal, porque daí cês ficam sabendo de tudo que tá rolando na minha vida e de tudo que eu tô fazendo. Mas enfim, o negócio é que hoje é o seguinte. Xijotona, tá aqui. O cachorro feroz, tá aqui. Né? Essa... 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 essa brabeza em pessoa. Vamos brincar com ele um pouquinho. Deixa ele brincar com a mini mota. Eu comprei ela. Ela não é só sua, é minha também. Deixa ele brincar com ela, cachorro. Vamos ver, cara. Vai morder... ai! Meu Deus do céu, não, 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 não. Tá muito brabo. Tá muito brabo, meu companheiro. Esse cachorro, ele não anda normal, não. E as ilusões, não. Tá, aqui, né? Porque eu tava fazendo uma parada nela, e acabou ficando aqui na sala. Mas aqui que temos um problema, né? Cadê o carro? Cadê o carro, Jeff? Meu Deus do céu. Roubaram minha BMW? Não, BMW, vocês lembram, no vídeo anterior, que eu deixei ela na revisão. Ela tá precisando na revisão, porque o antigo dono não cuidava muito bem. O antigo dono não tinha trocado o óleo, não tinha trocado o filtro, não tinha trocado a pastilha de freio. O cara só abaixava a capota e fechava o final de semana. É complicado, mano. O cara não cuida igual um filho. E eu, acabo andando bastante, acabo cuidando, né? Mesmo o pessoal acha que só porque eu faço os vídeos, minhas coisas são mal cuidadas, aí que você se engana. Eu ando bastante, então eu cuido. Todas as minhas motos eu troco o óleo certinho, tudo certinho. E no carro, não pode ser muito diferente. Ainda mais se tratando de um carro caro, não é mesmo? É, mas vamos nessa. Vamos sair aqui de casa. Lembrando aí, ó, pra você aí que não tem minha camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? E lembrando que o boné do canal tá ficando pronto. Isso mesmo, o boné do canal. Mano, muita gente queria boné, então vai ter o boné do canal. Eu tô ansioso porque também vou parar de usar esse boné aqui, né? Porque eu vou usar o do canal. Você acha que eu vou usar outro boné? Ah, capaz mesmo. Logo, meu, louco na cabeça eu não vou usar. Tô muito ansioso pro boné novo. Ô, cachorro, sai daí. Se tem um vizinho, vai te pegar aí, rapaz. Ih, mijou na macumba do vizinho, olha lá. Isso aí, rapaz, companheiro. Enquanto isso, tô indo num lugar ali que eu preciso tirar uma foto, tá ligado? E um amigo meu falou que eu podia tirar uma foto ali num condomínio bem bonito. Então, vamos pegar a Zemilzona, vamos lá. Tamo sem carro, né, mano? Xijotona. Tá ali no jeito. Logo mais, eu vou fazer um rolê com ela. Ih, vamos que vamos, né, não? Daquele jeitão. Negócio, filho. Zemilzona, é chave. Olha o corte de gelo nisso. Aí, tio. Bom, é aqui que eu vou tirar uma fotinha que eu preciso fazer uma publicidade lá pro meu Insta, sabe? E falando nisso, se você não me segue no Insta, me segue lá agora, que é Mike Moraes. Tá aparecendo aqui na tela. Me segue lá no Instagram, porque eu ando postando muita coisa por lá. Ih, eu tava aqui pensando, de repente, sei lá, a gente fazer um vídeo aqui nessa piscina. Olha essa piscina, mano. Olha o tamanho dessa piscina, velho. Grande, hein? Ó, ela começa aqui, vai até lá na frente. É bem grande o negócio. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a nossa fatinha aqui, porque eu tenho que correr contra o tempo ainda, porque eu preciso mostrar uma coisa pra vocês ainda hoje. Então, vamos que vamos. Bom, voltei aqui pra casa, tá ligado? Ih, chegou um amigo meu aqui em casa, e ele tá cismado, tá ligado? Que a moto dele anda mais que Z1000. Que moto é essa? É uma Suzuki... GSX 650. 650. Quanto a sua chega no final? Hã? Quanto a sua chega em final? Eu acho que chega 250. E a minha chega 255. 255? 255. Ah, mas não pega, Z1000, não. Dá uma olhada, dá uma olhada. Não pega, hein? Dá uma olhada, mostra. Ela é carenada, tá ligado? Só que, igual ele falou, é 650 cilindradas. Já a Z1000 é build. Sei dar, né, mano? Eu acho... Vamos tirar uma? Eu vou pensar no teu caso. Vamos. Vou pensar se eu tiver esse gostinho hoje ou a amarela. Vamos valendo a moto. Hã? Vamos valendo a moto. Valendo a moto. Valendo a moto. Ah, sei não. Eu tô achando que eu vou ganhar uma moto pra fazer isso. Aposto, a Z1000 não ganha isso aqui. Galera, valendo a moto. Tá bom, duvido. Só se eu for no cartório e fazer tudo certinho. Vamos. Você encara mesmo? Eu aposto. Ah, pá. Não, tem que ir no advogado, cartório não. O que você tem a dizer do cara que tá querendo apostar a moto? Ele acha que é a guia da Z1000. Alô, você dá, parceira? Eu vou dar um rolê na Z1000 agora e daqui a pouco eu vou te mostrar a potência dela. E eu quero ver o que você vai achar, beleza? Ó, a sua. De saída ela ganha na minha. Afinal, não. Então tá. Me dá cinco minutos que eu já volto. E eu vou te mostrar um videozinho que eu vou fazer com ela ali. Aí nós conversa se dá pra ir valendo o documento mesmo. Vamos. Beleza? Vamos. Então tá. Então, ó, o negócio é o seguinte. Eu vou dar só uma voltinha com ele e vou dar uma esticada na Z1000 pra mim pegar e ver se eu consigo pegar a velocidade máxima dela. Eu não sei se eu vou conseguir atingir, tá ligado? Eu não sei se vai ter carro na rua e tal pra atrapalhar. Se tiver, eu não vou conseguir. Mas vamos dar uma volta? Vamos tentar atingir velocidade máxima nessa moto. Vamos ver. Eu quero que você pegue. Espera aqui. Não precisa ir junto. Porque senão você já vai ver o coco que você vai tomar. Você não vai querer postar o documento. Da Z1000. Eu quero ganhar uma moto. Da Z1000 manca? Sim, tá. Vamos ver então, ó. Ele acha que pega. Vocês vão ver. Vamos pegar a motoca aqui e vamos dar uma volta. Eu vou pegar e fazer o teste pra gente ver quanto tempo que demora pra atingir uma velocidade alta na Z1000. E vou mostrar o video pro nosso amigo aqui pra ele ver se ele vai ter coragem mesmo de encarar. Bom, vamos fazer isso. Vamos pegar a motoca aqui e vamos dar uma volta. Vocês vão ver o jeito que é a esticada da Z1000. É sério. O negócio é muito bruto. Eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados. Bom, vamos deixar a câmera aqui e vamos acelerar essa motoca porque eu tô ansioso pra ver esse resultado. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Andando um rolê aqui. Quero só dar uma esticada na Z1000 pra ver a pegada que vai ser, tá ligado? Vocês estão ligados? Essa moto aqui anda demais. Ela, tipo, anda um absurdo essa moto. Ela anda absurdo. E eu só quero ver se, tipo, eu consigo dar uma esticada forte nela, né? Vamos ver quantos que pega aqui, tá ligado? Não sei se vou conseguir pegar uma velocidade máxima. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos. Com certeza o negócio vai, tipo, vai deixar assustado, tá ligado? Porque realmente ela é muito forte. Muito forte. Na hora de acelerar tem que dar aquela baixada aqui, ó. Tá vendo? Tem que dar uma baixada porque senão o negócio decola. E bom, vamos nessa. Só quero ver o Vral, meu filho. Só quero ver o Vral. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o teste. Será? Será? Não sei se a motoco vai render aqui, tá ligado? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vral, vai, 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 vai. Tadinho eu acho dessa moto, Evandro, vocês viram uma pegada, vamos ver o que o nosso amigo vai falar, é que ele viu o bicho. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa, vem cá, essa moto manca? O que, você dá 250 que eu sou mal de tomando, a minha 650 dá 255, dá 5, cara. Só vou mostrar uma vez, pra depois você não ficar aí chorando, tá ligado, só uma vez. É então, você vai ver a machia manca. Tadinho Jack, vem ver a machia manca do seu pai, ó, você vai ver. Errei machia? Não, de saída sua vai ganhar, agora de final não, velho, não ganha, não ganha. Quanto você pegou ali? 249 acho que eu vi. É? Acho que você tá... acho que você tá... acho que foi mais... 259. 251. 251. Então, a minha eu cheguei 255. Será? Já. Aí galera. Eu vou fazer um vídeo também do meu, da minha moto fazendo 255. Duvido. E a gente vai apostar. Duvido que você pega 255. Vamos ver quem anda mais? Eu duvido. Fih, ó, aqui ó, aqui é GSX. Aqui é GSX. A gente vai no cartório, é o seguinte, vai no cartório, vamos fazer uma carta escrito. É... Quem ganhar na corrida, leva a moto, demorou? 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 Eu vou deixar que os inscritos comendo aqui. Os inscritos, eu tenho certeza que tem confiança na Z1000. Só moto aí, mapeada. A Z1000 não. A Z1000 tá do original. Então, mesmo assim eu ainda confio mais na Z1000 sem mancada. Mas, deixa a galera comentar. E você, mano, vai com calma, jovem. Cuidado aí, né mano. Bom, vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe ó, carimba o dedo no like, que é muito importante. Se esse vídeo aqui passar de 50 mil likes, eu vou tá vendo aqui ó, da gente fazer uma corrida. Se vai ser valendo ou não, a gente ainda tem que ver, beleza? Bom, e lembrando também ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E fica no vácuo, hein? Até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!